Olá, meu nome é Simone e você está no canal Bom Dia Beleza. Hoje nós vamos fazer o review de uma base líquida da Guerlain. Se você está querendo saber se essa base é maravilhosa ou não, fica aí comigo que eu já volto. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aí, porque assim você ajuda na visibilidade e no crescimento do canal. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a base da Guerlain, a Essential. Não sei se é assim que se fala. A minha cor é a 01W, tá? E esse vídeo faz parte da minha parceria com a Tatiana Paula Beauty Tester Club, que se chama a nossa parceria, onde ela me manda alguns produtos para eu experimentar na minha pele, produtos que ela compra, e eu também mando para ela produtos que eu compro para ela testar. Eu acho muito interessante por dois motivos. A minha pele é oleosa, a pele dela é seca, e a gente pode experimentar o mesmo produto e ver como ele reage em peles diferentes. E assim a gente traz conteúdo para os nossos públicos, aqui e no canal dela. E outra coisa que eu acho muito interessante desse nosso Tester Club é porque assim a gente pode experimentar produtos antes da gente comprar. Então a gente experimenta para ver se funciona na nossa pele, e se for o caso e a gente gostar tanto, a gente compra na loja o produto. E assim também vocês podem ver como o mesmo produto reage em duas peles. Então é bem interessante, eu gosto muito dessa nossa parceria. E vamos lá então. Eu vou tirar o batom agora para não atrapalhar. Eu vou usar aqui o meu produtinho preferido para tirar maquiagem, um demaquilante da L'Oreal. Ele é super baratinho, gente, mas ele é maravilhoso. Tinha colocado aqui o batom? Mas é melhor retirar, né, para não atrapalhar aqui na hora que eu for passar a base. Bem, eu já hidratei a minha pele, tá bom? Os meus produtos aí de skincare, já fiz a minha rotina de skincare diurna. Então agora eu vou passar a base. Eu vou falar dela mais tecnicamente, né, dizer o que o produto promete, tudo isso, lá no Instagram. Porque esse canal aqui é um complemento do Instagram, ou vice-versa, né? Então lá eu faço uma resenha completa dele, dizendo o que o produto promete. E aqui eu testo na prática se realmente ele promete tudo aquilo que ele diz. Então, se vocês quiserem saber de modo mais técnico o que esse produto aqui promete, passem lá no Instagram, vocês vão ver a foto do produto e a descrição do que o produto promete. Em português e em italiano, porque eu moro na Itália e o meu público é italiano e brasileiro. E português também. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui pra começar a passar. Vamos ver se essa base tá de acordo com a minha cor, né? Porque a minha amiga Tati, ela tem a pele um pouco mais clara que a minha. E às vezes alguns produtos que ela me manda ficam um pouquinho mais claros na minha pele. Mas muitas das vezes dá certo mesmo. A gente tem o tom assim bem parecido. Então vamos lá, começar a espalhar. Eu já experimentei vários produtinhos que ela me mandou, né? Quem segue aí a nossa parceria já deve ter visto, né? Muitos produtos. Olha, eu não sei o que a Tati acha sobre o aroma dessa base. Mas, gente, é estranho, né? Porque é uma base de nome, né? Guerlain. Eu gosto de muitos produtos da Guerlain, né? O meu bronzer. Sou apaixonada por ele. Mas, assim, o cheiro dessa base não me agrada. Ela tem um cheiro assim... Sei lá... Sabe aquele cheirinho assim de produto velho? Não sei se a Tatiana teve essa impressão. Quando o produto tá, assim, muito antigo já, sabe? Achei que deixou esse cheiro nessa base. Não me agrada esse cheiro. Que estranho, né? Mas é o meu sensorial aqui. Do aroma. Não gostei do cheiro. Eu diria que é bem... Bem chatinho esse cheiro, sabe? Não sei se a Tatiana teve essa impressão. Ela deixa o aspecto bonito da pele. Não posso dizer que não. Ela ficou um pouco mais clara do que o meu tom. Mas depois eu vou passar o bronzer. E vou deixar, assim, mais no tom da minha pele. É bonita. Mas eu acho que ela não disfarça os poros. Como outras que eu já experimentei. Os poros estão bem invisíveis. Eu não sei se dá pra vocês perceberem aí. Não acho que ela tem, assim, um efeito blur. Como outras bases que eu já provei, né? Que eu já experimentei. Bem, vamos continuar. Vamos ver aí como é que ela continua reagindo na pele, né? Assim, não é das minhas preferidas, não. E esse cheiro me incomoda bastante. E olha que eu não ligo muito pra cheiros, assim, não. Mas, realmente, achei que esse tem um cheirinho, assim, de produto antigo, sabe? Assim, que já tá há muito tempo na tua maleta de maquiagem. Ah, passei o corretivo da Tarte. Esqueci de dizer. O Ultra Creamy, que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem uma cobertura muito boa. E com relação à cobertura da base, eu achei que tem uma cobertura bem legal, sabe? É uma cobertura, assim, de média pra alta. É bonita, gente. É bonita. Eu acho que agora com o pó da Charlotte, que deixa um efeito, assim, blur na pele, vai ficar legal. Ela, o sensorial, assim, deixa meio pegajosinho, sabe? Deixa meio pegajosinho na pele. E também não é um sensorial, assim, que me agrada muito. Porque ele não absorve rápido, sabe? Deixa, assim, a pele meio grudentinha. Agora eu vou passar o pó da Charlotte. E vamos ver se ele ajuda, assim, a disfarçar um pouco os poros. Porque ela não disfarça, não. Eu tenho os poros bem dilatados, olha. E a minha pele é oleosa. E ela tem os poros, assim, bem dilatados. Geralmente a pele oleosa tem esse problema, né? Então vamos ver se isso aqui se melhora um pouco com o pó. Esse pó é mágico, olha. Já deu uma melhorada na pele, olha. Adoro esse pó da Charlotte. E ele não deixa aparência de pó. Nem parece que você tá usando pó. Fica bem natural. Eu já fiz uma resenha dele. Pronto, olha. Já deu uma boa melhorada nos poros, olha, com o pó. Ok. Agora eu vou passar o bronze. Vou passar o Laguna da Nars. Eu gosto bastante, ó. Sempre falo desse pó pra vocês, né? Vocês já estão carecas de saber o quanto ele é lindo e o quanto eu amo. Porque deixa esse... Essa sombra na pele. Olha. Eu gosto muito desse efeito. Agora eu vou passar o blush da MAC, o Petal Power. Esse blush é maravilhoso. Nossa. Muito lindo. Ele tem uma luminosidade incrível. Ele nem precisa usar o iluminador junto com ele. Porque ele já tem uma luminosidade muito bonita. A Tatiana me mandou um iluminador também. Então eu quero aproveitar aqui esse vídeo e experimentar. Que é da Revolution. E é um iluminador para o corpo e para o rosto. É um iluminador assim meio rosado. Vamos ver como é que fica na pele. Eu vou passar aqui. Nossa, ele é meio líquido. Eu achei que era em pó. Mas é líquido. Ai, vou passar bem pouquinho. Olha que bonito, gente. Gostei, ó. Que lindo. Nossa, esse daqui na pele, assim, quando a gente está bronzeada, né? No verão, vou usar. Vou usar bastante. Ela botou bastante aqui. Encheu o pote. Olha que lindo. Gostei muito. É, eu ainda não fiz resenha lá no Instagram dele. Mas vou fazer em breve, tá bom? Bem bonito, olha. Gostei. Ela encheu o pote, olha. O pote está cheio, ó. Vou usar bastante, sobretudo no verão. Assim, no corpo. Nas pernas, né? Quando está assim bronzeada, deve ficar super. Passar um pouquinho aqui na ponta do nariz. Não, na ponta do nariz não ficou legal, porque ele é meio rosado. Parece que eu estou com o nariz. Olha. Deixa eu tirar. Passar um pouco de... Deixa eu passar o corretivo. Pronto, ó. O restinho da base aqui. Já dado ruim, gente. Dado ruim, porque ele é rosado. Mas nas maçãs do rosto ficou legal. Deixa eu botar um pouquinho aqui de corretivo. Aqui na... Nessa área ficou bonito. Mas na ponta do nariz nada a ver, porque ele é rosado. Deixa eu tampar aqui. Antes de... Eu faço um desastre. Deixa eu tampar ele. E agora eu vou passar o batom. Eu escolhi o... Mac Red. Da Mac. Eu acho esse batom um luxo, gente. Eu ainda gosto mais do efeito dele do que o do Rubiu. Rubiu também acho bem chique. E agora ele está com uma linha, né? A família Rubiu cresceu. Tem outros tons. Tem batom líquido. O Rubiu também é bem elegante, eu acho. Mas esse daqui eu acho o acabamento dele lindíssimo. Bem. Vou soltar as madeixas. Para vocês verem o resultado final, né? Pronto. E é isso, gente. Olha. Eu acho que a base é muito bonita. Deixa a pele bonita, sabe? Assim, com o restante da maquiagem, né? Com o pó, com o blush. Fica bem bacana, olha. Bem bonita, assim. Não marca as linhas. E vamos ver como é que ela reage, assim, durante o dia, né? Eu vou usar ela até a noite. Agora são dez para meio dia. E eu vou ficar com ela até umas nove e meia da noite. Tá bom? E aí, conforme for, eu vou lá no Instagram, no histories, e falo para vocês se ela se comportou bem durante o dia. Mas gostei. É uma base bonita. Não é uma das minhas preferidas, né? Não é a minha preferida. Porém, é uma base bonita. Bonita. Eu só não gostei mesmo do cheiro. Porque é estranho. É um cheiro estranho. Parece, assim, cheiro de produto antigo. Mas passou, né? Só foi no momento que eu passei ela. Agora eu não estou sentindo mais o cheiro. Com o pó, ela absorveu. Aqui embaixo, olha aqui, que eu não passei pó. Ela é, assim, meio grudentinha. Mas com o pó, ficou bacana. Então, assim, por esses dois motivos, não é a minha base preferida. Mas é uma base muito bonita. Deixa a pele bonita. Ok? Então, são essas as minhas considerações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero por vocês no próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.